Olha só, cuidar bem do seu carro não é uma opção e sim uma condição, porque é uma questão de segurança. E nessa hora, na hora de cuidar muito bem da sua segunda casa, eu quero te apresentar essa loja que está presente em mais de três países e agora no Brasil é um presente aqui para a cidade de Guarulhos. Quero falar da Autozone. Esse daqui é o Vinícius, gerente, e vai apresentar para a gente o que é a loja e as suas promoções. Com certeza. Bem-vindos, viu? A Autozone é uma multinacional, está no Brasil agora com a quarta loja aqui em Guarulhos. Estamos com algumas promoções aqui de pós-carnaval, mas continuam as promoções na loja. Vamos lá. Temos aqui o óleo Autozone a partir de R$10,95. Excelente marca. A marca Autozone, porém é uma fabricante de grande know-how no mercado. Pode vir que é de excelente qualidade. É muito importante ter esse selo, né? Com certeza, sem dúvida. Temos também aqui cabo Duralaxe, Duralaxe também marca própria da Autozone. Na compra do cabo esse mês, cabo jogo de vela, você tem um desconto de R$14,00 no joguinho. Temos também kits de embreagem a partir de R$199,00, marca look, qualidade original de reposição no mercado. Não é à toa que está presente no mundo inteiro. Quem quiser conhecer a loja aqui de Guarulhos, qual é o endereço e o telefone? Avenida Doutor Timonte Penteado, número 4329, Vila Galvão, telefone 2358-3443. Simplesmente tudo o que você precisa para o seu carro. Guarda esse nome, Autozone. Amém?